Vai até o dia 28 de junho o prazo de inscrições para o processo seletivo da quinta turma do curso de especialização em administração pública, planejamento e gestão governamental. Os interessados em preencher uma das 35 vagas oferecidas devem se inscrever pelo endereço selecão CAPPGG, descrito no site da Agência Minas. Com duração de 18 meses, o curso é voltado para servidores públicos e outros profissionais interessados na área. Seu objetivo é ampliar a capacidade de repensar e avaliar o papel do Estado e da administração pública, combinando disciplinas teóricas com módulos destinados ao exame especializado e prático de questões centrais do planejamento governamental, das finanças públicas, da gestão de pessoas e de patrimônio da administração de contratos e convênios, da produção e do gerenciamento de informações, entre outros. Os documentos necessários para a inscrição são cópia do documento de identidade, do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação, cópia do histórico escolar oficial com avaliações expressas em conceitos e pontos, ficha de inscrição online preenchida na página. As aulas terão início no dia 12 de agosto e serão ministradas no Campus Brasil da Fundação João Pinheiro.